E a pista de Uberaba é considerada uma das mais disputadas do país. Por isso, é grande a expectativa dos criadores que acompanham os julgamentos. Olhos atentos e canetas sempre à mão. Nenhum detalhe passa despercebido pelos jurados. É deles a responsabilidade de escolher os melhores animais de cada raça. O conhecimento vem de anos de experiência em pistas por todo o Brasil. Mas a decisão final parte do equilíbrio entre dois critérios bem distintos. A razão e a paixão pelo zebu. Tem que ter paixão, tem que ter um conhecimento para sempre procurar identificar os melhores indivíduos para serem selecionados, para que possam contribuir para a nossa pecuária nacional na produção de carne, como a raça Nelore específica, uma raça produtora de carne. Então, tem que ter a paixão, com razão, com conhecimento para se chegar a ter um campeão aqui em Uberaba, especialmente na final do ranking, nesta expoenão. Até o próximo domingo, cerca de 650 animais devem desfilar pelo recinto de julgamentos do Parque Fernando Costa. As avaliações fazem parte das três feiras nacionais que acontecem simultaneamente em Uberaba, fechando o ranking das raças Brama, Guzerá, Nelore e Nelore Mocho. Os julgamentos começaram na quarta-feira com os exemplares da raça Nelore Padrão. É, aí você tem a paixão pelo Zebu, que é o guarda-chuva, né, e tem as pontas Nelore Padrão, Nelore Mocho, Guzerá, Brama, e é isso, é a paixão pelo Zebu, e o Zebu mostrando a sua força e fazendo uma grande exposição a essa altura do campeonato, que é para fechar o ranking mesmo. Na sexta-feira entram em pista os animais Nelore Mocho, Guzerá e Brama. Os grandes campeonatos acontecem no próximo sábado. Já a Feira Internacional da Raça Brama realiza ainda o julgamento dos animais a campo. Ao todo, 93 exemplares participam da competição. João trouxe 38 animais ao todo e já levou premiação para casa. Agora na parte da manhã já fizemos a grande campeã do Brama a campo, né, e estamos com a expectativa alta para os machos agora à tarde. E na pista a mesma coisa também, tomara que dê tudo certo. Na torcida? Na torcida, com certeza. Pela primeira vez, um jurado americano é responsável pelas avaliações da raça. Peter veio do estado do Texas e ficou impressionado com a qualidade dos animais aqui do Brasil. Bom, esta manhã nós tivemos uma palestra maravilhosa feminina. E eu acho que as femininas que ganham suas divisões e foram campeãs e reservas em terceiro, foram excepcionais na classe mundial. Eu acho que eles eram cães que poderiam ser competitivos com cães em todo o mundo, em qualquer grande palestra em todo o mundo, por causa da sua funcionalidade e eficiência, da sua integridade estrutural e também eram uma combinação bonita de feminina, de massa e de músculo. Com os bães, que já estão indo bem, nós tivemos algumas boas. Nós estamos, novamente, procurando a masculina, de massa e de músculo em todos os cães. E agora, durante as primeiras três divisões, nós encontramos cães que fitam esses objetivos muito, muito bem. E agora, durante as primeiras três divisões,